Inscreva-se nos canais dos Irmãos Pelo Logo, Irmãos Pelo Logo Games e Pegadinha com o DM, BROTHERS! Galera, Pipocana é o canal de cinema e cultura pop mais fritado das internet! Tem teoria bizarra sobre desenho animado, seres loucas, listas insanas e tudo sobre os caras mais retardados do cinema! Então já sabe hein galera? Não esqueça de acessar o Pipocana! Os Irmãos Pelo Logo são 100% contra as drogas! Essa animação tem como único intuito fazer você rir! Não seja um imbecil! Não use drogas! Irmãos Pelo Logo apresentam! Pobre psicótico e o toque, Guaraná! Merda, deixa eu ver o que tá passando nessa televisona! Oi pessoal! Eu sou o droguinho! O seu drogado amiguinho! Vamos cantar! É Drogue Droga, Guaraná, Droga Drogue, guarana, o sabor dos drogados Drogue, drogana, drogue Drogue, drogue, drogue Drogue, guarana, o sabor de enterro Drogue, drogana, drogue Ligue agora e receba o seu Drogue, 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 drogue Só se for agora Alô, é o Drogue Eu quero drogue, guarana, agora Tá na mão, senhor Ai, meu coração, que demora, rapaz Me dá isso aqui Vem da nossa senhora, rapaz Eu tô muito doido E quando eu tô muito doido Eu não me cantalho Você está bem, senhor? Você está bem, senhor? Meu Deus do céu Você é um bozo Bozo, refingerente É coisa no capeta Pra matar refingerente Só se formentos no toba Morre, bozo Eu não sou o bozo É isso aí É menos no toba É menos no toba do bozo Caralho, que gorda mais linda, rapaz Parece aquele fósforo de artifício Morre, ha, 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 ha O bozo, não vai morrer, hein Antes tem que lembrar de limpar o topinha, né Agora é a hora do momento estrandope Não vai se esquecer de se inscrever no novo canal Eu adoro, tem bastante alaca E te dá like nessa bosta Ha, 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 ha E te dá like no E te dá like no E te dá like no